O Sesc Jatay animou os convidados que prestigiaram a Orquestra de Violeiros num sábado pra lá de especial. Eu canto por ter tristeza, o canário por padecer E saudade da floresta, é saudade de você Morenia linda do meu bem querer Isso, mais uma edição da Festa Junina, é o segundo ano que nós estamos realizando E esse ano nós estamos vindo com uma novidade Nós estamos desenvolvendo hoje, no sábado E no sábado que vem também, no dia 16, nós estaremos também promovendo mais uma Festa Junina Então este ano nós estamos com dois dias de Festa Junina, aqui na unidade Muita atração também Muita atração Esse ano a gente vem com muita festa, muita coisa boa O ano passado nós desenvolvemos uma vez, esse ano duas vezes E a gente quer permanecer O ano que vem trazendo também mais atrações pra cá Mostrando também o trabalho dos nossos artistas de Jataí, as bandas que tem vindo Hoje nós estamos com a Orquestra de Violeiros Nós tivemos também agora há pouco o Grupo Chapéu de Palha fazendo a sua apresentação Então é uma oportunidade também para as pessoas conhecerem o trabalho dos nossos artistas de Jataí O público presente ficaram satisfeitos com o evento É muito boa, né? Interessante E pouca gente, mas tá bom E eu estou achando que eles estão cantando bem demais, mas eu sou suspeita, né? Por que a senhora é suspeita? É porque eu sou esposa de tocar violeta Aí tem que babar mesmo, né? E babam muito, né? E você, o que você está achando da orquestra? Pode pegar o tatu, mas eu já... Mesma coisa que eu tenho que ter lido A orquestra é ótima, né? O maridão ali também toca? Tá, tocando, cantando, animado Qual que você fica mais apaixonada ainda? Pouco Excelente oportunidade para a gente curtir a orquestra dos violeiros Estamos aqui sentindo realmente apaixonados Música sertaneja, o casal, tá fazendo frio, tá curtindo a noite? Muito bom, excelente Um ambiente agradável Foi muito especial essa noite Um ambiente familiar também, né? Com certeza Trazer a família pra cá é sempre bom Eu tô achando maravilhoso Eu gosto, todo ano eu venho Esse ano tá maravilhoso O que você tá achando da orquestra? É muito boa, né? A Secretaria de Cultura Presentei, já tá aí com essa orquestra maravilhosa, né? E é muito importante resgatar a cultura Dos nossos antepassados, do folclore brasileiro Quem não gosta de uma boa música caipira, né? É, eu acho que quem não gosta não nasceu ainda Tá por vir Um ambiente familiar, né? É dos mais gostosos Nossa, por isso que eu venho todo ano Nem fui pra Pequara, eu vim pra cá Essas que são as boas Tá gostando aqui da festa junina do Sesc? Graças a Deus, muito bom aqui O Sesc não pode deixar morrer essa tradição Essa cultura, né? E todo ano eles fazem aqui A gente tem que vir prestigiar Tá certo E você, animada? Muito animada Bastante O que você tá achando das músicas? Nossa, muito bom Essa tradição tem que ficar mesmo sempre Independente de ser jovem ou não Gosta de música boa? Lógico As boas é as modas Gosta de música Gosta de música